E aí, pessoal, olha só o resumão da novela, hein? Novela Velho Chico, Tereza dá uma surra em Luísa. Abre aspas, vou lhe ensinar respeito. Fecha aspas, olha aí, galera! A filha de Afrânio é surpreendida pela dona da casa ao procurar santo na cooperativa. Tereza vai dar uma surra em Luísa. Nos próximos capítulos da novela Velho Chico, a dona de casa volta a apanhar da filha de Afrânio, quando a mãe de Miguel vai até a cooperativa para falar com o santo. As cenas estão previstas para irem ao ar dia 26, na trama das nove, TV Globo. Olha aí, galera! Já no local, Luzia surpreende Tereza e parte para cima dela, xingando-a. Mas a neta, de encarnação, tem um ataque de fúria, afirma não ter medo da rival e revida com tapas em cima de tapas. Quem adianta é um colunista. Nesta segunda-feira, no final da surra, chegam Miguel e Olivia, de quem não é meia irmã. E a mulher de santo é empurrada pela ex-namorada dele. Assustada, Luzia cai no choro, enquanto Tereza é repreendida pelo filho, já do lado de fora da cooperativa. A herdeira de Saruí chama a rival de maluca e diz que agora, em diante, a dona da casa vai pensar duas vezes antes de partir para cima dela. Olha aí, galera! Que bomba! Cutrovia, desavergonhada, tá fazendo o que aqui, no escritório do meu marido? Posso saber? Pergunta aos gritos, Luzia, ao se encontrar com Tereza sentada à espera do irmão de Bento. Abre aspas, calma, Luzia, eu posso explicar, só vim aqui por causa da cooperativa. Fecha aspas, alega a mulher de Carlos Eduardo. Para quem vai admitir nunca ter sido apaixonada. Abre aspas, você veio se esfregar mais nele? Veio se roçar mais em meu marido? Vá procurar no mato, um beira de estrada. Que estradeira é o que você é? Fecha aspas, dispara a mãe de Oliva. Abre aspas, galinha sem dono, insulta a dona de casa. Mas Luzia não engole a explicação da rival. Não bastou todas as mentiras que você contou a ele, não? Não bastou o filho que você arrumou para prender ele, não? Sua ordinária. Você veio e foi atentar a minha família. Aponta, nesse momento, a filha de Afrânio. Diz que não vai ficar para ouvir absurdos. E acaba empurrada pela dona da casa. Abre aspas. Não vai sair para voltar depois. Quando eu não estiver mais aqui. Não, sua rueira. Você só sai quando ganhar um corretivo. Sua galinha sem dono. Mulher presepeira. Eu vou lhe ensinar a respeitar meu marido. Esbraveja a mulher de Santos. Ao pedir para a dona de casa tirar as mãos de cima dela. Teresa leva um tapa de Luzia com quem Carlos vai fazer sexo. Abre aspas. Foi a última vez que você encostou o dedo em mim. Sua maluca. Fecha aspas. Reduca a neta de encarnação com sangue quente. A partir daí, ela começa a assurrar a mãe de Olívia. Abre aspas. Quem você pensa que eu sou? Eu vou lhe ensinar um pouco de respeito. Sua descompensada. Fecha aspas. Abre aspas. Você nunca mais se atreva a encostar a mão em mim. Finaliza empurrando Luzia para longe. Olha aí, galera. Notícias quentinhas da novela. É um resumão para vocês, tá certo? Se você curtiu essa informação, não deixem de se inscrever em nosso canal. Curtam a nossa página. E comentem mais informações na descrição do vídeo aqui embaixo, tá certo? Muito obrigado, galerinha. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.